E fala aí pessoal, beleza? Estamos de volta aqui com mais um vídeo pessoal E hoje vai uma dica aí, muito boa pra vocês, beleza? Como vocês podem ver pessoal, tem bastante gemas aqui, né? Pode ver aqui, ó, isso aqui é chamado de gemas, né? Essa aqui é bem valiosa aqui no jogo Como que eu fiz pra pegar pessoal? Nunca gastei nenhum real nesse jogo aqui Foi tudo sobre conquista grátis aqui, beleza? As coisas aqui eu achei bastante interessante pessoal Pra conseguir essas gemas aqui, era pra eu ter mais Só que eu gastei comprando os construtores, né? Como vocês podem ver, eu tenho todos, tenho cinco, né? Um tá construindo, os outros tá tudo descansando Então vamos lá pessoal, vamos... O que eu faço? Eu faço o seguinte pessoal Quando a minha vila tá cheia desses pés de árvorezinho aqui, ó Isso aqui, ó Tudo isso aqui dá moeda pessoal Apesar que você vai gastar com esse... Esse coisinha roxa aqui Você vai ganhar... Vai ganhar em gemas Quer dizer, nem todos vão ter, né? Mas... É... A maioria assim... Você vai na hora da coleta Vamos coletar aqui, ó Vamos remover, né? Vocês vão ver, ó Tem um... Quatro homizinhos de sobra Ó... Tarni... Ó... Sessenta e dois Isso aí todo dia vai ter nesses pés de árvore Ó, já esse não teve, tá vendo aí, ó? Vamos lá, vamos botar os homizinhos pra trabalhar Aqui e aqui Com isso aí eu consegui conquistar Desbroquear esses... Os... Os construtores... Os construtores... Constru... Tá bug da porra Os construtores, né? Ó, já tá nem... Vocês viram quando comecei e quanto tava, né? Ó... Se você... Se você tiver com todos construindo Não apertar aqui pra pagar esse um aqui, ó Deixa o outro terminar aqui E vocês vão fazendo aqui, ó Eu já tenho já uns quatro dias que eu... Tá sem... Sem eu entrar aqui E o que... O que dá mais dinheiro também, pessoal Esse arco-írio aqui, né? O que dá mais gema Vamos ver aqui Ele dá 25, se eu não me engano, ó Coletou Coletou o pé de árvore E o pé de árvore deu 20 Deu 1 ali Vamos coletar aquele arco-írio ali 30 segundos aí Isso aqui é bem interessante, pessoal Você... Você ganha gemas aí É bem valioso no jogo E com essas gemas Você compra os construtores E outras coisas Ó, tá quase acabando lá o arco-íris Né? Vamos aguardar E foi, pessoal Tá vendo aí, ó Ele tá rendendo em 21 Foi pra 52 agora, ó 652 Pra você ver, ó Eu tenho só quatro dias sem eu entrar aqui Porque eu deixei os construtores trabalhando Era pra mais de quatro dias Era quatro dias e algumas horas aí Eu digo, ó Vou só entrar Depois eu entro de novo Faço a reforma E agora eu vou botar eles pra trabalhar Aí tem essa coletinha aqui também, ó Coletinha Pra estourar a boca do balão E agora Só aproveitar o jogo Tudo certo aqui Já tem um aqui, ó Pra remover Tudo limpo Aí Só aguardar agora, pessoal A próxima vinha Quando você entrar novamente Vai ter mais pé de árvore Pessoal, nessa coletagem aí Eu consegui 64, pessoal 64 gemas Que deu o total de tudo aí 661 Então é isso aí, pessoal Se vocês gostaram Deixa o gostei aí, beleza Se inscreve no canal Essa foi a dica aí pra vocês